Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá, você que está na companhia da Rádio Novo Tempo. Hoje a gente começa a ler o livro de Abacuque. Abacuque, ele ficou assim, contemplando a situação dos fiéis, e aquilo pesou nos sentimentos dele, e então ele expressou o peso que eles tinham no coração, quando ele fez a inquisição que está no capítulo 1, verso 2, que diz assim, Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Mas quando o crente tem a respeitosa coragem de perguntar assim para Deus, sobre a resposta dele, quanto às promessas que ele fez, o cristão consegue a resposta, meu amigo. Olha só aí como é que o próprio Abacuque traz a resposta apenas 10 versos depois desse, em Abacuque 1, verso 12, que diz assim, Nós não morreremos. E foi com essa declaração de fé, amigo, que o Abacuque depois a causa dele, bem como a de cada crente israelita, nas mãos de um Deus compassivo. E olha, a fé que fortaleceu Abacuque e a todos os santos e justos naqueles dias de grande provação, é a mesma que sustenta o povo de Deus hoje, viu? Quando você estiver passando pelas horas mais escuras, difíceis e tristes da vida, peça, reclame de Deus as promessas, mas lembre-se, o justo viverá pela fé. Essa é a promessa de Deus no livro de Abacuque. Então, leia o primeiro capítulo hoje, um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.